Música Eu vou chegar atrasada né, porque já é 7h20 eu saí de casa agora Agora estamos indo ali na Lara, porque... Nossa senhora Porque a gente vai juntas para a escola Lara, o que você falou? Que começa os rolês Meu Atrasada A gente tem 5 minutos para chegar na escola 5?! E a gente andou 3 quadros de casa Estilo novamente Ela que se atrasou, eu estava pronta já Amiga, mas eu fiz uma panqueca Você tinha que ver Eu quero beber E ela esqueceu os ovos É, eu esqueci, mas as minhas amigas vão lembrar e ela vai ganhar ovada. Nem que eu taca água fria nela. Tomara Deus que não. Não, nem que a gente taca água em você. Você vai ganhar água, mas vai ser aguada. Aqui na aula de artes a gente tem que desenhar uma coisa que a gente tem medo. E colocar esse tiozinho aqui. Nem que eu desenhei. Eu levando ovada. Gente, minhas amigas são muito bilíngue. Oi, olha isso. Parabéns, congratulations, happy birthday, 16 e... Tá, beleza, né? Daí eu tinha um moletom que eu tinha encomendado. Daí minha amiga me deu um moletom. Dela, calma, cuidado que tem uma coisa dentro. A banana é pra você comer. Tudo bom! A banana é pra fazer balão. É pra fazer balão, né? Vamos fazer um balão. A casa transando. Não tem que fazer balão. Banana é pra fazer minhas panquecas, né? Obrigada, amiga. Ai, adorei! A banana é pra fazer balão. Não tem que fazer balão. Comprecerá. Seu forte vai causar. Lembra do funk que eu cantei na playlist de funk? E foi eu e a Samanta. Essa aqui é a Samanta, minha amiga antes. Presentinho de aniversário. Nossa, me canto! Fala aí, Dudu! Dudu, ajudou a organizar, tô com raiva do Dudu. Eu tô falando que a gente quer comer é no sábado. Eu falei pra ele que ia fazer um bolo, me dar um bolo, não, não. E olha que tá feliz de vida. Parabéns pra você, cara. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Vem pra rua. Vem pra rua. Vem mais, chorinho. Vem mais, chorinho. Só não vai morrer. Cadê a água? Vem mais, chorinho. 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 Está pago. Eu nem sei como isso aconteceu. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Beijo. Vem mais, chorinho. Vem mais, chorinho. Vem mais, chorinho. Oiê. E eu acho que eles estão planejando alguma coisa. Eles falaram que é só um almoço. Mas eu acho que eles estão planejando alguma coisa. Porque olha essas coisas. Então vamos ver. Saí pra almoçar e olha onde é que eu tô. Tô no Paraguai, minha gente. Fui rapitada. Mas não. 1,30. Amo. Cocô de unicórnio. É muito bom. Agora nós estamos dando uma volta no Shopping China. E aqui essas são bebidas. E a gente passou em umas sessões que tem comida pra provar. Que delícia. Eu amo essas sessões. E tinha bolacha. Nós estamos fazendo nosso lanchinho da tarde. Estou confusa se é 3h25 ou 2h25. Mas a gente tá fazendo nosso lanchinho da tarde. A gente comeu frango e mexerica no carro. E agora a gente tá fazendo nosso lanchinho da tarde que é arroz e frango novamente. Vou confessar que tá um pouquinho difícil segurar a minha vida fitness aqui. Desde que eu comecei a dieta eu falei no meu aniversário eu vou comer um açaí. Só que tipo assim... Esse sorvete aqui é melhor que açaí. Então... Ele é muito bom. Eu preciso comer isso. Eu já tô nervosa porque... Meu Deus. Eu preciso comer. Olha isso. Coisa linda. Vocês não tem ideia do sabor que isso aqui é. Representa na nossa vida. A gente deu briga. E eu esqueci meu óculos e meu olho tá doendo um pouco. Então... Eu vou descansar um pouco. Você não lembrou do meu óculos, mãe? Nossa. Eles trouxeram. Olha isso. Lembraram do meu bullet, da minha identidade, do meu diário, da minha água, que eu já tomei tudo, da meu pijama, da minha escova de dente, o que que mais? E você também pegou o meu livro, né? Que tá aí na frente. Que eu vi. Ela tem um plebso, sabe? Já avisou teu pai. Ela tá... Olha a alegria dela. Vê as peias. Eu estou com a Dona Maria. Né, Maria? Maria Helena. Eu não quis sorrir agora. Enfim, nós estamos aqui agora. E a gente veio pro Paraguai. Então eu ganhei uma hora a mais de aniversário. E esse é o Vitor. Que fica me xingando que eu não sei editar vídeo. Não, mas o canal tá ruim. Ele fica me xingando. Bom, já foi todo mundo dormir. E eu tô morrendo de sono. E já que eu vim pro Paraguai, então eu ganhei uma hora a mais de aniversário. Eu tô muito feliz. E eu quero agradecer muito a todo mundo que participou desse vídeo. E a todo mundo que participou da minha vida. Que já passou pela minha vida e que ainda tá nela. Vocês são uma parte de mim, uma parte do meu contexto. E eu agradeço muito, muito, muito por isso. E eu amo muito vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito gravando isso. Beijo. Eu espero ter falado tudo. Tchau.